Oi gente, tudo bom por aí? Começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Lana e eu mostro minha rotina aqui na chácara com os meus cavalos. E no vídeo de hoje eu tô aqui com o Apolo. Se você viu nos vídeos anteriores aí, você viu que ele tava machucado. O cachorro pegou ele, mas graças a Deus ele já tá melhor. Só falta cicatrizar a pele, mas já não tem inchaça, já não tá mancando. E meus cavalos fugiram semana passada pelo piquete novo que a gente abriu aqui na chácara. Então ali eu já consegui encontrar onde eles passaram. Eu vou mostrar pra vocês que a gente deixou fechado agora. Só que eu peguei o Apolo aqui pra gente poder ir conferir que o riacho aqui, o laguinho que eles passam. Corredo, sei lá o nome desse trem. Ele passa aqui dentro da chácara também. Então eu quero conferir se eles conseguem escapar por aqui também. Porque eles foram parar lá pra cima na chácara de um primo meu. Ainda bem que era meu primo e ele conhece meus cavalos e fechou eles pra mim. Então foi uma aventura e tanto. Eu vim com o potrinho solto no meio da estrada. Tive que vir de madrugada por causa de carro, né? Que senão ele podia se machucar, podia disparar. E aqui, ó. Esse aqui é o lugar, ó. A gente fechou, tem uma cerquinha de bambu. E eles passaram lá por trás no lago. Então aqui já tá fechado. E a gente achou as pegadas deles bem certinho pra onde eles foram. E agora eu vou aqui no outro pedaço que eles usam pra tomar água. Pra ver se ali eles conseguem passar também. Eu já tô meio ofegante porque fazia muito tempo que eu não montava no Apolo. Sem nenhum cavalo junto. Então eu dei uma boa aquecida deles lá dentro de casa. E agora já tô até cansada já. Porque o bichinho fica muito ansioso, né? Muito acostumado com os outros cavalos. Ele é bem amadrinhado. E o potrinho tá lá. Que dá pra ouvir os filinches dele também. Sentindo falta do Apolo. Então, graças a Deus meu bebê tá melhor. E agora vamos poder voltar a sair com ele. E pretendo sair com alguns amigos, andar a cavalo também. Tá todo mundo de quarentena aqui, todo mundo se isolando. Aqui na cidade teve dois casos confirmados e recuperados. Não teve nenhuma morte, graças a Deus. Então a gente sai de máscara mesmo. Cada um num canto com seu cavalo. Só pra gente poder interagir, né? Lugar aberto. Então fica tranquilo. Eu vou ver ainda se a gente pode fazer isso. Pra daí... Deixa eu segurar mais curta a rédea. Vai. Pra daí a gente... Dá uma voltinha entre amigos. Ai! Derrapou. Entre amigos. Pra poder sair de casa um pouco, né? Ainda que a gente tenha, graças a Deus, Dessa vantagem de estar morando numa chácara E ter o privilégio de não ficar preso em um apartamento. Mas a gente sente falta dos amigos, né? De conversar. Aqui, meu filho. Olha, ali tem uma baixada que eles usam pra tomar água. Peraí que eu vou entrar com ele ali, Porque ali é muito... É... Esqueci o nome. É muito mole ali o barro, Então tem medo dele atolar. Então eu já volto ali de barro. Ei, ei. Para, para. Para. É... Olha só. O rio tá muito baixo. Fez ilha aqui. E o terreno que sobe pro meu primo tá ali, ó. Eles vão passar muito fácil. Ali já é outra chácara. Então realmente não dá pra deixar eles pra cá, Porque eles vão fugir de novo. E vai ser bem facinho. Enquanto não chover pra cá, Encher esse rio sem chance. Isso é um grande problema pra mim, Porque... Ser caça dessa área aqui vai ser... Bem complicado. Então se Deus quiser... Volta logo a chover. Sair dessa seca. O que foi isso que é água, bebê? Então... Vou ter que deixar eles lá no meu primo mesmo. Vem pra cá. Bom, sim. Pra cá eles não conseguem subir, Porque pra cá é mais... É... Opa, desculpa aí. Eu tive que encurtar. Pra lá é barranco, Então pra lá eles não sobem. Agora ali, Vocês viram que é bem baixinho. Tá tudo na mesma altura. Tô ferrada. Enquanto não voltar a chover, Eu não vou poder deixar eles pra cá. Então ainda bem que tem meu primo ali, Que tá permitindo que os cavalos fiquem lá. A Bela engordou muito, muito. Se vocês viram em vídeos anteriores, Se vocês estão acompanhando aí bem... É... A sequência de vídeos, A Bela tinha emagrecido pra caramba. E agora eu tô... Eu não comecei tratamento nenhum com ela. Eu só tô dando ração e deixando ela no pasto. E a bicha engordou muito. Ela... Nossa, fez muita diferença pra ela. Ali tem um pasto muito bom. Então por enquanto também não vou fazer protocolo com ela. Eu vou esperar começar a desmamar o potrinho. Que daí eu... Eu sei que ela vai sentir. E ela vai ter que ficar pra cá também. Eu vou tratar ela no feno. Mas... Ela vai sentir bastante. Então daí eu faço protocolo com ela. O Apolo se encostou aqui. Porque ele quer que eu abra o portão. Mas a gente não vai passar pra lá. Ele vai voltar pra casa. E eu não quero abusar também na... Na pata dele. Eu só queria conferir mesmo ali... A água. E gravar um vídeo pra vocês. Então por enquanto meus cavalinhos vão ter que ficar em outro terreno. Ele tá se comportando super bem. Eu até coloquei espora hoje. Mas nem cheguei a encostar nele. E ele ficou um pouquinho ansioso na hora da gente sair ali de casa. Mas só isso também. Mas o bicho é quentinho assim. Ele não gosta de ficar parado. Nossa. Solta a rede. Ele já quer... Se aboar. Como dizem. Mas até que tá frouxo aqui. Me conta aí como é que tá sendo a quarentena de vocês. Quem que tá podendo montar aí. E eu, graças a Deus. Agora que o Apolo melhorou. Vou poder montar. Eu vou poder montar a Bela também. Só que a Bela é ruim. Por causa que o potrinho fica atrás, né. Então aqui dentro ainda tudo bem. Mas eu não gosto muito. Que ele fique correndo junto. Que ele é muito novinho. Apolo. Isso é uma figurinha. E gente. Me segue no Instagram aí também. Quem gosta de acompanhar nos stories. Eu posto bastante coisa da nossa rotina aqui. Principalmente pela manhã. Eu gosto de interagir bastante lá com vocês. Que é a hora que eu pego pra fazer curativo no Apolo. Que eu... Também que eu dou o trato pra eles. Então eu mostro bastante coisa lá. Ô meu filho. Calma. Não corre não. Se a tua mão aí não dá pra abusar. Então me segue lá. É arroba alana underline oliveira vet. Tá bom? Vou deixar escrito aí bem certinho. E eu sei que a luz aqui não é muito boa. Só que gente. Aqui é mato completo. Aqui ó. Dos dois lados da estrada é mato. Então não tem muito como iluminar aqui a imagem. Mas espero que esteja... Seja boa. Que esteja dando pra ver as coisas. E também espero que não esteja muito tremido aí o vídeo. Tô desacostumada a gravar. Tchau. 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 Vejo um potrinho. Acho que no celular não vai... Na imagem não vai dar pra ver. Ele tá afastando lá da moitinha lá. Nossa pista aqui tá suja. Faz tempo que eu não venho limpar ela. Faz tempo que eu não uso também. Mas a gente quer ampliar ela. Fechar também, né? Fazer o redondel bem certinho. E daí manter limpinha. Bonitinho. Ele tá vendo os calados tão lá atrás dos árbitros. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. De acompanhar a nossa lida aqui na chácara. Só pra descobrir onde é que tá... Onde é que essas crianças estão escapando. Então se inscreve no canal se quiser acompanhar mais dessa nossa rotina. E nos vemos no próximo. Se inscreve, deixa seu gostei, seu comentário. Esqueça de falar essas coisas. E se quiser me segue no Instagram. Pra acompanhar mais da nossa rotina, tá bom? Nos vemos no próximo. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Amém.